Deixa eu falar de uma ocorrência, de uma ação dos policiais civis da 10ª DP do Lago Sul que resultou na prisão de um motorista de aplicativo de 42 anos. Os policiais civis da 10ª DP têm intensificado as ações contra o tráfico de drogas, principalmente drogas que chegam pelo correio utilizando a estrutura do aeroporto aqui de Brasília. E numa ação que aconteceu ontem, os policiais monitoraram ali a droga e conseguiram prender esse motorista de aplicativo responsável por distribuir principalmente drogas sintéticas aqui na capital. O traficante foi preso e está à disposição da justiça.